Ideias levadas pelos deputados foram debatidas para que sirvam como base do trabalho da comissão. O objetivo é sempre melhorar a vida do agricultor. O nosso objetivo, o nosso foco é o homem do campo. Ele precisa de ter mais valorização, desde a melhoria das suas estradas, melhoria da sua energia elétrica, ter a internet, ter telefone celular, enfim. O jovem produtor rural, ele só fica no campo se ele tiver as mesmas facilidades que tem o homem da cidade. Então, por que o governo não pode criar programas nessa direção? Para que nós possamos fixar esse nosso jovem também no campo, porque é uma excelente alternativa de renda à vida na agricultura. O deputado Gabriel Ribeiro, do PSD, solicitou a realização de uma audiência pública em Lages sobre o ataque de javalis às lavouras da região serrana. A data da audiência ainda será definida. Hoje, esse animal está atacando as lavouras, afetando diretamente a produção rural em Santa Catarina, trazendo um prejuízo econômico muito grande para as famílias que sobrevivem do campo. Então, nós propomos essa audiência pública, que será realizada em Lages, para nós discutirmos meios e maneiras e formas para controlarmos hoje o javali nos interiores do Estado. Obrigado. 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 Obrigado.